No vídeo de hoje, eu vou testar os interesseiros no Brookhaven. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, eu vou fazer o vídeo que vocês mais amam nesse canal, que eu vou o quê? Testar os interesseiros no Brookhaven. Então, galerinha, antes de tudo, eu já te desafio a se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho, vai! Tô esperando vocês irem agora e ativarem o sininho, hein? Vai, corre, corre! Gente, pra gente já chamar atenção, assim, daquele naipe, naquele pique, eu já vou logo lançar uma casa das mansões, galera. Porque a casa da mansão, ela sempre chama atenção. E isso, assim, é o ideal pra chamar os interesseiros. Então, let's go, let's bora, porque hoje a gente vai, inclusive, montar look do dia! Que vocês amam o look do dia, né, gente? Eu também gosto demais. Então, assim, pra quem não sabe, todos os dias, assim, praticamente, eu sempre tô postando aqui na comunidade e também tem muito look do dia, galera. Então, é isso, ó. Vamos lá, cheguei aqui. Vamos colocar uma casa que chama atenção. Eu vou colocar essa última aqui, né? Porque, assim, eu acho que é a que vai ser que mais chama atenção. Eu tinha que colocar um carro também, né, galerinha? Vamos ver se vai aparecer interesseiro ou não. Então, sempre tem, sempre tem, não é novidade. Mas vamos lá, vou colocar o carro assim, vou colocar assim. Galera, pra chamar atenção dos interesseiros, tá? Então, let's go, let's bora. Vamos lá, vamos entrar, vamos deixar e vamos ver o que vai dar. Eu vou trancar a casa, né, gente? Porque, senão, vai que a pessoa invade, né? Porque a pessoa ama roubar cofre e invadir, né? Tá, deixa eu fechar aqui. E vamos montar o nosso famoso look do dia, né, galera? Eu vou, inclusive, ficar aqui perto da porta. Porque se aparecer alguém, a gente vai ver, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Porque aí, se aparecer alguém, algum interesseiro, a gente vai ver. Ah, não é possível. Tem gente ali, tem gente ali. Eu não vi. Eu não tive tempo nem de montar meu look do dia. Gente do céu, não é possível. Tem alguém falando, tem alguém falando. Tem alguém falando, tô pedindo de sonsa. Amiga, amiga? Eu falei, conheço ela? Quem que é essa aqui? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Amiga, tava sumida, né? Eu sumida? Tá falando comigo? Gente, eu não tô entendendo. A bonita tá falando comigo? Meu Deus do céu. Tô, né, amiga? Gente, qual que é? Babinha. Babinha é o nome dela. Então tá, né? Fazer o quê? Gente, eu não conheço essa menina. Nunca vi ela na minha vida. É, eu falo assim, não te conheço. Gente, não é possível. Ela tá vindo com esse golpe de fingir ser minha amiga. Vamos jogar RP? Do nada. Do nada. Quê? Eu falei que eu não conheço ela. Quê? Como assim? Não, eu que digo como assim, né? Que eu não tô entendendo o que você tá falando, minha filha. Jogamos esses dias. Gente, esses dias eu nem joguei, porque eu tava viajando. Eu já tinha gravado vídeo há muito tempo, eu não joguei. Não, minha filha, você tá doida. Você tá doida. Gente, vou dar corda. Você não lembra? Vou fingir que lembro. Não faço ideia quem é, mas eu vou fingir que eu lembro só pra gente ver onde que vai dar. Claro, lembro sim. Gente, eu não lembro, não faço ideia. Mas vamos ver até onde as pessoas são interesseiras. Porque assim, às vezes ela pode estar me confundindo, né? Tem esse outro detalhe. Ai, que susto, amiga. Eu posso estar me confundindo? Posso, né? Quer dizer, ela pode estar se confundindo? Pode. Então não vou julgar. Vamos esperar pra gente ver. Eu vou falar com ela. Fica à vontade. Vou montar o meu look. Fica à vontade. Você já é de casa. Falei isso. Vou me trocar. Vou me trocar. Já falei isso. Claro, claro. Gente, eu não faço ideia. Vai lá. Vamos ver, gente. Eu falei pra ela ficar à vontade e tudo mais. Ela vai ficar à vontade enquanto eu vou montar o meu lookzinho do dia, né? Porque eu falei com vocês que eu ia montar o look do dia hoje e eu vou montar. Vamos lá, gente. Deixa ela. Ela tá montando a cara. Toma que ela não me roube, né? A gente vai estar nessa torcida, nessa fé que ela não vai me roubar. Mas enfim, galera. Vamos montar o lookzinho do dia. Porque a gente tem que ficar o quê? A cara da riqueza. Meninas e meninos, vamos ficar a cara da riqueza? Vamos lá. Vico Baby vai preparar um lookzinho aqui. Eu gosto muito de clicar no blonde aqui porque tem esses cabelos que estão muito lindos e chiques, assim, sabe? Eu acho que fica a cara da riqueza. Mas eu quero uma coisa assim também, a minha cara, né? Então vamos pegar um cabelito. Ó, tem esse aqui que eu acho muito fofo. Gostei desse aqui, hein, galera? Gostei desse aqui. Tá chique. Vou tirar meu fone. Vamos ver se a gente coloca alguma coisinha. Ah, o óculos. Ah, o óculos ficou bom, galera. Foi esse cabelo. Invadiu o meu quarto. Invadiu o meu quarto. O que ela tá querendo? O que é isso? O que ela tá fazendo? Amiga, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Gente, assim... Ela tá ficando bem à vontade, né? Ela colocou uma penteadeira aqui no meu quarto? O que você tá fazendo? Gente, eu não tô entendendo. Eu tava montando meu lookzinho do dia. Falei pra ela esperar. Decorando meu quarto, amiga. Seu quarto? Seu? Seu onde? Gente, ela simplesmente falou que é seu quarto dela. Não, minha filha. Você tá bem afogada. Esse quarto aqui não é seu. Não te pertence. Gente, ela tá decorando mesmo. Fala assim... Licença? Licença. Esse é meu quarto. Meu, amiga. Gente... Olha, eu fico tendo toda a paciência do mundo, gente. Pra gente ver até onde os interesseiros vão. Porque, assim... Esse é seu? Sim. O seu é... Vou falar que o dela é em cima. É lá em cima. Ela nem tem quarto, porque eu nem conheço ela. Eu nunca vi ela na vida. Da última vez, você escolheu lá de cima. Que mentira! Eu nunca nem joguei com ela. E eu nem escolho lá de cima. Eu sempre escolho daqui. Ai, gente. Que sonça! Que sonça! Gente, não é possível. Ela deve estar me confundindo. Mas lá de cima é maior e melhor. Então, fica lá. Então, fica lá. Então, fica você lá. Então, fica lá. Deixe pra você. Então, fica lá. Ai, que sonça! Ai, gente. Olha que... Vou puxar esses cabelos dela. Vou puxar essas orelhas dela. Ô, Linguinha. Eu vou puxar essas orelhas suas. Mas, amiga... A gente tem que ter uma paciência de joca, né? Moça, minha querida. Minhas coisas já estão aqui. Vou falar beleza. Vou falar beleza. Beleza. Fica. Fica. É, fica. Eu vou dar corda. Vocês não importam... Não, o quarto é meu, a casa é minha. Mas não me importa. Não, jamais. Vamos ver até onde que ela vai. Eu tô sentindo. Tô com pressentimento aí que ela é interesseira. Me contem aí nos comentários se vocês acham que ela também é interesseira porque eu tô com esses pressentimentos. Ai, que bom, amiga. Que bom nada, né? Fingindo de sonsa aqui. Ai, gente. Então, se puder... Se puder o quê? Lá vem. Lá vem. Lá vem. Vai pedir coisa. Me dá uma licença. Ela pediu pra eu sair do quarto. Ela pediu pra eu dar licença do quarto. Sendo que o quarto é meu, a casa é minha. Obrigada. Vou sair. Vou sair só pra gente ver no que vai dar. Gente, que sonsa. Daqui a pouco eu vou lá ver o que ela tá aprontando. Olha, eu tô bem indignada, né? Tô com muita raiva. E tem muita gente assim, né? Que faz isso. Nossa, que se aproveita mesmo dos prêmios e tudo mais. Olha, acho muita sacanagem. Acho muita falta de respeito, tá? Bom, eu vou colocar agora o meu lookzinho aqui. Deixar tudo nos strings. Eu gosto de colocar esse lado, mas... Toda hora, menina, passa. Toda hora. A verdade é que você vai passar isso. Gente, eu vou fazer um lookzinho natalino, né? Que que a gente... Que tal? Eu acho que vai ficar legal. Vou colocar assim, Natal. E vamos ver se aparece alguma coisa assim com as cores pretas. Porque eu acho que fica assim, um charme também. Calma, ó. Deixa eu ver. Tem vários aqui, ó, de mamãe, não. É... Nossa, menina, não dá pra ir pra cá. A menina, a menina gosta. Outra coisa, gente. O que que ela tá falando? Miga, permissão. Ai, não quero dar permissão, não. Vou falar assim, depois. Porque senão ela vai ficar dona da casa mesmo. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Terminar aqui. Ai, que... Gente, ela tá me irritando. Ela tá tão estressando. Precisa ir pra piscina, amigo. Pode ir. Vai. Ai, ela quer que abra a casa. Certeza. Mas eu não vou dar permissão pra ela. Eu abro a casa, mas eu não dou permissão pra ela. De ra... Tá fechado. Ai, abri. Abri, pode ir lá. Vai lá na piscina. Ela quer curtir piscina. É, gente, vamos ver. Vamos ver até onde que vai. Ó, gente, o que eu tava falando aqui, ó. Vocês vêm aqui e digita transparente. Que aí você fica sem a parte aqui, ó. Que só fica o conjuntinho de baixo. Tcharam. Mas eu não gostei, né? Resumindo, a Bibi não gostou. Ela tá nadando lá, gente. Deixa ela nadar. Deixa ela nadar. A gente vai vendo até onde que vai, né? Eu vou montando aqui o lookzinho natalino, galera. Porque a gente tá, né? Na época natalina. Então, a gente vai montar um lookzinho. Para de me chamar o Linguita. Gente, ela fica me chamando o tempo todo. Helicóptero. Não acredito. Ela pediu helicóptero. Topa? Não. Topa. Eu não tô topando nada. Outra hora. Gente, outra hora. Gente, ela quer ir no helicóptero. Sossega o facho. Vamos dar uma volta. Ela quer dar uma volta no helicóptero, galera. Não consegui nem montar o meu look direito. Mas, por enquanto, tá assim, galera. Gostaram? Por favor, falem que sim. Senão eu choro. Vai ser legal. Aham. Então, vamos. Vamos. Vamos sim. Vamos. É. Vamos, né, galera? Ou... Inclusive, gente. Além desse helicóptero daqui. Tá tendo de Natal. Lá embaixo, ó. Eu acho que eu vou ir lá com ela. É o trenó de Natal. É bem bonitinho. Eu tava pensando em ir lá. Eu vou... Eu quero ir lá porque eu quero, né? Porque ela tá falando comigo, não. Porque essa menina tá me estressando já. Vai, gente. Eu vou pegar e vou jogar ela lá de cima também. Eu vou jogar ela lá de cima, gente. Eu vou jogar ela lá de cima. Porque eu gosto do caos. Eu gosto de dar uma emoção. Vou falar assim... É... Com emoção. Vou falar com emoção. Que aí ela vai sentir bastante a emoção. Ai, Jesus. Não sei pilotar esse treco. Prefiro ser. Não, mas vai ser com emoção, sim. Tá? Vai ser com emoção, sim. Porque você não tem muita opção. Ui, hu! Vai ser com... Vai ser... Doida. Me chamou de doida ainda. Vai ser com emoção, sim. Tá bom, bonita? Gente, olha o que eu vou fazer. Olha. Agora tem a parte da praia, né? Doida. Olha. Tem as ilhas ali e tudo. Olha que chique. Tem praia pra todos os lados. Bem legal. Inclusive, eu vou jogar ela daqui de cima. Gente, olha que... Eu vou fazer o negócio. Você tem, né? O quê? O que que eu tenho? Pra perguntar. Amiga, você tem, né? O que que eu tenho? O novo passe? Que passe? Ah, ela tá falando das lanchas. Ela tá falando do passe das lanchas. Certeza. É o daqui. De lanchas. Sabia. Sabia. Não. Não tenho. Gente, ela é interesseira ou não? Eu acho que ela é interesseira, gente. Eu tô assim, com um leve pressentimento. E, enfim. Agora que ela tá me estressando, agora eu vou tacar ela lá de cima também. Vou lá em cima. Olha, tem gente falando. Vamos na lancha. Poderia comprar, né? Ela falou pra eu comprar, gente. Ah, pulei. Pulei. Pulei, gente. Joguei ela. Ela vai voar. Jesus amado. O trem, assim, deu uma pulada, gente. Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Corri. Vou largar ela. Vamos ver se ela aparece. Vou fingir que dissonsa. Vou fingir dissonsa. Amiga, ó. Larguei ela pra trás. Ai, que interesseira, gente. Caiu aqui. Caiu não, né, minha filha? Eu joguei mesmo. Gente, que interesseira. Eu tô achando ela muito interesseira. Pelo amor de Deus. Ai, sério. Garota chata, gente. Ela não sai do meu pé. Nossa, e será que vai aparecer mais alguém? Eu não sei, hein. Ai, eu tranquei a casa. Ainda bem. Melhor assim. Deixa eu ver. Será que ela vai estar lá embaixo? Tô com medo. Ela tá. Gente, não sei se ela vai estar. Não, até agora ela não apareceu. Ela deve ter ido atrás de outra pessoa. Tomara que sim. Tomara que sim. Não! Não acredito. Não acredito. Ai, que saco, gente. Brotou. Brotou. O que eu faço agora? Gente, o que vocês fariam no meu lugar? Voltei. Que pena. Não era pra ter voltado. Abre aí, amiga. Ai, amiga. Não vai estar dando. Ela tá dando ponto de interrogação e eu falando. Eu abri. Eu abri. Abri e saí correndo. Gente, sério. Essa menina, ela é igual um carrapato na gente. Ai, eu vou esconder dela. Vou esconder aqui, gente. Tomara que ela não tenha me visto. Volou pro meu quarto. O que é seu quarto, Sasson? Sonsa, esse quarto é meu. Eu vou chegar lá e vou falar pra ela sair do quarto. Sonsa. O quarto é meu. Também tudo tem limite, né? Vaza. Aqui é meu. Vaza. Ela limpando o quarto. Ah, pelo amor de Deus. Vaza. Aqui é meu quarto. E eu nem te conheço. Falei. Falei. Não vou falar. Chegou. Chegou o quê? Chegou o quê? Falei assim. Aproveita e me ajuda a limpar meu quarto. Meu. Meu, né, minha filha? Meu. Porque esse quarto aqui não é seu. Você já tá me estressando. Você já tá me irritando. Esse quarto é meu. Pega a vassoura. Ela tá ignorando o que eu tô falando. Não. Não vou pegar a vassoura. Não vou pegar nada. Não vou limpar nada. Aqui é meu. Amiga. Ainda finge de sonsa. Ai, gente, vou pegar essas orelhas dela. Tá tudo bem? Não. Não tá bem, não. Vai logo. Vai, vai, vai pra fora. Vai pra fora. Vai, minha filha. Eu tô me estressando já. Por que você tá, Gina, assim? Porque eu nem te conheço. Porque nem te conheço. Gente, ela é louca. Eu nunca vi essa menina tirou a nota baixa. Eu sou adulta. Reprovo. Eu nem estudo. Eu nem estudo mais. Eu já terminei. Eu já terminei a escola. Eu já terminei a escola. Tá me irritando. Ela tá me irritando. Eu vou puxar essas orelhas dela. Amiga. Amiga, você não tá bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Faz assim. Ai, ela tá falando. Você não tá bem. Vem cá. Ahn. E aonde? Ahn. Eu vou te ajudar. Ahn. Deita aqui. Tá. Vamos ver o que ela vai falar. Ahn. Ahn. Vai, linguice. O que você vai falar? Agora? Ahn. Tô até vendo. Vai. Ahn. O que que é? Fala. Tô ficando agoniada já com essa menina. Deixa o seu celular de lado. Nem tô com o celular. Pronto. Vou falar assim. Pronto. 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 E vai beber água. Deixa o seu celular de lado. E vai beber água. Mas você mandou eu deitar. Ahn. E fica uns 15 minutos fora. Quê? Tá, né? Larguei o celular ali. Tá. Vou beber água pra você desestressar. Fala pra eu beber água. Gente, o que que ela vai aprontar, hein? Olha, eu não sei não. Eu não tô gostando desse... Amiga. Camilo, para de me chamar. Ela não para de me chamar. Ai, gente. Sério. A minha paciência... Não, amiga. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Eu não entendi. Eu não entendi mesmo, não. Eu não entendi. Eu tô entendendo nada. Você tá me estressando, me irritando. Vai, garota. Fala. Não tô entendendo. Precisa desestressar do jogo. É o quê? Ah, ela tá falando pra eu fazer na vida real largar o celular e ficar 15 minutos fora do celular do jogo e beber uma água na vida real. Por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Faria isso? Não, vou falar que sim. Mas deixa online. Eu vou fingir. Eu vou fingir pra gente ver. E fica deitada na cama. Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Eu vou fingir de som, tá? Eu vou fingir de som, mas eu vou observar tudo que ela for fazer, galera. Ah, mas eu vou observar. Nossa, pra você se acalmar. Ah, eu não vou me acalmar nada. Vou fingir que eu tô aqui, gente, mas eu vou observar ela. Pronto. Agora eu vou fingir que eu não tô mais aqui. E, enfim, gente, eu vou ficar quieta. Vai lá. Eu vou ficar quieta aqui. Eu vou ficar de boa. Eu vou fingir que eu saí, mas eu não saí. Você vai voltar bem melhor. Eu vou puxar esses cabelos dessa menina. Ela já tá me estressando. Sou sua amiga. Aham. Tá bom. É sim. Tô te ajudando. Tô vendo. Tô vendo. Ali, gente, cadê ela? Ela saiu. Ela saiu. Ela saiu. Vou esperar um pouquinho, né? A gente tem que dar um tempo. Tá. Já deu tempo. Vamos ver. Cadê ela? Não sei. Cadê ela? Cadê a garota? Gente, cadê? 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 Eu tô com medo. Não sei pra onde que ela foi. Ela desceu. Gente, ela tá mexendo no meu carro. Não acredito. Ela consegue sair com o meu carro? Tá sem... Ela não tem permissão. Ela não consegue sair com o meu carro. A garagem tá trancada. Vou abrir. Vou abrir e sair correndo. Vou abrir e sair correndo, gente. Tipo assim, do nada alguém abriu a garagem. Do nada alguém abriu a garagem. Oh my God. Quero ver. Ah, mas eu quero ver. Eu abri a garagem e saí correndo, gente. Ela saiu. Ela saiu. Ela saiu. Não acredito que ela saiu. Ela saiu com o meu carro. Gente, tipo assim, só se ela for muito sonsa, né? Pra eu perceber que eu abri a garagem, né? Porque ela não ia conseguir. Ah lá, ela ali. Ela ali. Ah lá, gente. Ela tá ali com o meu carro. Ela tá indo na casa de alguém? Não tô entendendo onde que essa garota vai. Mas enfim, vamos observar. Ela falou pra eu ficar fora do jogo. Vou ficar fora nada. Ela entrou na casa de alguém. Ela entrou na casa de alguém. Acabei de ver ela entrando. Tá? Vamos ficar na miúda. Eu vou ficar na miúda só observando a bonita. Vou ficar pequitinha, gente. Só pra gente observar. Cadê? Vai, vai, vai. Fica pequenininha. Fica miúda. Fica miúda. Fica miúda. Fiquei miúda. Fiquei miúda. Aí ela pulou. Pulou. Acho que não tinha ninguém na casa. Tá. Ela tá ali. Ela tá com o carro. Ela tá com o carro. Gente do céu. Eu não acredito que ela fez isso. Ela falou assim. Sai do jogo. Fica uns 15 minutinhos fora. Aham. E ela simplesmente pegou meu carro. Alguém quer nams? Gente, ela quer namorar. Meu Deus do céu, garota. Isso aqui é um jogo de criança. A criança não namora. Meu Deus. Que apontou o meu carro. E deu por cima. Sai de Jesus sem poder. Meu Deus do céu. Gente, ela tá tipo assim. Desfilando com o meu carro. Gente, ela é interesseira. Ela é. Ela é interesseira. E nada me tira da cabeça isso. Ela é muito... Nossa, essa foi a menina mais interesseira que eu já conheci no Brookhaven. É a menina mais interesseira, galera. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô querendo ver. Tô dando corte. Ai. Ai, ai. Corre, 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 corre. Não sei se ela ia subir. Ai, ela foi ali. Beleza. Acho que ela não me viu, não. Gente, a situação tá tensa. Ela tá falando... Ela tá falando o quê? Algum menino? Ai, gente. Olha lá, desceu. Desceu. Corre. Corre, Bico Baby. Corre, Bico Baby. Gente, aproveita aí se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, deixa o like e compartilha pra todo mundo. Eu estou correndo atrás da interesseira e vendo o que ela está fazendo com o meu carro. Tá ali. Ela tá ali. Ela tá ali. Pietro. 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 Tá chamando. Entra aí. Eu não acredito. E tem gente entrando no carro. Não creio nisso. Não é possível. Não é possível. Eu vou pegar aqui o binóculo só pra gente ficar espionando o que ela vai fazer. Eu chamei o Pi. Ai, gente. Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Um monte de gente ali ao redor. Gente, eu não acredito. Olha lá. Essa Raquel entrou. Gente, eu tô chocada. Entra. Ela chamando o pessoal pra entrar. Olha lá. Só essa Raquel entrou. O tal do Pietro. Nem tchum. Gente, eu não acredito. Ela tá desfilando com o meu carro. O Pietro foi. Pietro, vem. Ela foi. O Pietro foi. O Pietro foi. O Pietro foi. Eu não acredito. Eu não acredito. O Pietro foi na onda dela. Gente, eu quero ver. Eu vou assistir isso de camarote. Eu não... Eu não... Nossa, não. Gente, eu não sei. O que ela vai falar pro Pietro? E pra onde ela vai levar o Pietro? Será que ela vai levar o Pietro pra minha casa? Não. Não. Eu não creio nisso. Não é possível. Não é possível que ela vai fazer uma coisa dessa. E eu acho que ela vai, gente. E eu acho que ela vai. E eu tô seguindo ela pra todo lado. Olha isso. Gente, ela levou ele pra minha casa? Gente, eu tô achando que sim. Calma. Vamos olhar pelas câmeras. Cadê câmeras da casa? Cadê câmeras? Ai, vai, Vigo Baby. Câmeras. Entrou com o meu carro. Olha lá. O carro tá lá. O carro tá lá. Vem. Chamou o Pietro mesmo. Meu Deus. Se ela ver que eu não tô lá na cama, ela nem deve ir lá. Ela tá aproveitando, gente. Achando que eu não tô online, que eu não tô vendo nada. Gente, o Pietro será que tá ali? Não é possível. Não é possível, gente. Eu tô assim, chocada. Eu tô chocada, gente. Cadê? Cadê ela? Gente, eu não sei. Cadê ela? Ai, tá ali. Tá? Ela e o Pietro. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô assim, chocada. Ela tá ali com o Pietro. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Será que eles estão falando no privado? Eu não tava falando... Ah, tá colocando roupa de nadar. Eu não acredito. Ai, que som. Se ela e o Pietro. Ah, entendi. Ah, legal, né? Bacana. Muito bom. Vou ficar olhando por aqui, galera. Pietro ali. Eu não sei cadê ela. Não consigo ver. A água tá muito boa. Gente, eu não tô acreditando nisso. Eu tô chocada. Ela levou o Pietro. Acho que assim, como se a casa fosse dela. E tudo bem. E vida boa e tudo mais. Eu tô assim, chocada, tá? Eles estão ali conversando. O que é isso? Depois te mostro o meu quarto. Ai, meu Deus. O quarto é um nada. O quarto é meu. Mas agora não dá. Não dá porque eu tô lá, né? Na sua cabeça. Olha, os dois vão... Gente, que gracinha. Que fofos, né? Que fofo. Que sonsos. Ai, gente. Eu tô com uma raiva dessa menina. Não é possível que seja só eu que tô assim, pervendo ódio com essa menina. Gente, não. Não dá. Nossa, eu tô muito irritada. O Pietro ali nadando com ela. Os dois curtindo. Boa. Gente, e se eu chegar e atrapalhar tudo, hein? Ai, ia ser tão bom. Depois vamos de helicóptero. Ela falando depois... Ah, mas eu vou chegar e acabar com essa palhaçada. Tô querendo, gente. Tô me segurando aqui. Gente, e o Pietro não fala nada? Qual que é o nome do Pietro? Porque eu não tô vendo aqui Pietro, não. Gente, eu tô chocada. Eu vou chegar. Vou chegar. O bebê alcançou. E aí, galera? Tudo beleza? Vou ficar com cara de taxa aqui, galera. O Pietro apareceu. O Pietro apareceu. Eu vou falar... O que é isso? Quem? Amiga? O que é isso? O Pietro aqui voltou. Quem é ele? Sendo que eu sei quem é. Quem é ele? Falei que é ele. Vamos ver. O Pietro... Esse é meu Nams. Ah, eu sei. Ah, tá. Ah, tá. Então... Então vai pra sua casa com ele. Oi. Oi, Pietro. Mas não vai estar dando... Ah, gente. O Pietro é esse aqui, ó. Mayra. Sei lá. Tá o nome Mayra. Amiga, coloca... Coloca helicóptero. Não. Vou colocar nada. Gente. Que sonsa. Que sonsa. Nós moramos aqui, amiga. Mora nada. Mora nada. O Pietro até tá indo se virir. Volta aqui, Pietro. Porque você tá envolvida aqui na situação. Pietro dando fuga. Foge não. Foge... Foge não. Vou falar assim, Pietro. Pietro. Volta aqui, Pietro. Capotei. Capotei. Volta. Sobe, sobe. Cadê o Pietro? Pietro. Você... Você leva ela com você. Alguém vou levar. Oi. Pietro, ela não tá bem. Você leva ela com você, ok? Eu não conheço essa doida. Eu não conheço ela. Não conheço ela. Não conheço ela. Gente, que interesseiro. Ele falou, ok. Ótimo. Eu levo embora com você. Não quero saber. Quem me envergonhado na frente... Quem me envergonha na frente do boy? Aham. Isso mesmo, querida. Tá me envergonhando. Vou envergonhar mesmo. Você vem aqui. Finge pro menino que a casa é sua e tudo mais. E aí vem... Amiga. E o Pietro rindo. Vai, vai. Vai, tia. Rala. E eu falo assim... Desculpa, Pietro. Mas essa menina é sem noção. É mentira. Somos amigas desde os 50... Que mentira! Que mentira! Eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Ela tá falando que eu tô mentindo pro Pietro. Garota, você tem que se enxergar. Você é muito sem noção. Você é muito sem noção. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo é nada. Ela tá mentindo. Amiga, por que você tá fazendo isso? Meu Deus. Essa interesseira aí... Interesseira... É doida. Falei mesmo. O Pietro tem que entender nada. Coitado do Pietro. O Pietro nem tem culpa. Tá me deixando muito... Gente, que sonça. Eu vou falar assim... Bora fazer todo mundo RP de pobre? Bora fazer RP de família pobre? Falei. Falei assim. Bora fazer RP de família pobre? Agora é assim... O momento chave. Vou chorar pra sempre. Agora é o momento chave. Sim, o Pietro topou. O Pietro não é interesseiro. O Pietro é de boa. Vamos ver. Vamos ver. Isso, isso. Vai lá fazer. Você vai comigo também. E me deixa a casa aqui. Oxi. Não. Vamos todos pra debaixo da ponte. Não, vamos... Agora é a hora. Agora é a hora de testar. O Pietro sem entender nada. Eu vou fazer RP de rico. Ai, bonita. Vai assim... Vai não. Vai não, né, minha filha? Não vai não. Não vai não. E você de pobre. Falou que eu vou fazer o de pobre e ela o de rico. Entendi, né? Fazer o quê? Paciência, gente. Ela é doida da cabeça. Pode ser... Não. Gente, ela é doida. Eu já falei que a gente vai... Amiga, vou tirar a casa. Eu vou tirar a casa, gente. Tirei. Tirei. Vamos. Vamos. Para de ser chata. Me chamando de chata. Vamos. O Pietro topou. O Pietro topou, gente. O Pietro topou. O Pietro é legal. Parece que o Pietro é mais de boa. Assim, não sei, né? Porque ele desceu e saiu correndo. Eu acho que o Pietro deu assim a louca e saiu vazado. Ai, alguém colocou a casa aqui. Não dá pra colocar. Gente, ele transportou. Ele evaporou. Ele deve ter pensado. Meu Deus, que povo doido. Eu não duvido nada, né, gente? Porque, assim, essa menina é maluca. Eu falei que a gente ia fazer um RP de pobre. Ela tá super indignada. Mas acontece. Bora, amiga. Bora, amiga. Né? Não é assim? Não é assim? Bora, amiga. Let's go. Todo mundo de pobre. Quero ver sim. Quero ver todo mundo. Bora, amiga. Eu coloco essa casa. Eu já coloquei. Eu já coloquei, minha filha. Eu não preciso colocar, não. Eu já coloquei. Vamos. Agora eu vou colocar aqui a minha RP de pobre. Porque a gente vai ficar... Eu não tô colocando de bendiga mesmo, né, gente? Vou tirar aqui a toquinha. O cabelo vai ficar impecável. E você deixa a outra pra mim. Não dá. Ah, porque ela colocar a casa de pobre e eu colocar aquela mansão pra ela ficar lá e eu aqui. Você vai fazer isso mesmo? Ué, eu gosto de RP, assim, agir desse jeito. Gente, ela tá fazendo um drama. Meu Deus do céu. Olha, de fato, eu encontrei a menina mais interesseira do Brookhaven. Sério? Cansei. Cansou. Agora que eu coloquei as coisas, assim, de pobre, ela tentei de tudo. Tentou de tudo o quê, minha filha? Tô confusa. Não entendi, não entendi. Pedi tudo pra, provavelmente, você ser minha amiga. Ser, é. Ser minha amiga. É, minha filha. Você fez tudo mesmo. Foi uma interesseira. E eu, gente, eu tenho certeza que essa menina é interesseira. Porque toda forma que ela me tratou, lidou, foi ultra interesseira. E você faz tudo o contrário. Sério. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Pensei que você fosse minha amiga. Você me fez muito mal. Não foi. Fala assim, eu só coloquei uma casa simples. Gente, olha isso. Estou decepcionada. Eu só coloquei uma casa simples. Agora, ela não pode mais ser pobre. Ela não é... Ela só é amiga de rico. Mas não era pra fazer isso. Pois é, por que não? Gente, é assim. É assim que você vê se a pessoa é interesseira ou não. Meu Deus. Eu tô, assim, arrasada, tá? Essa menina é muito sem noção. Ela não... Nossa, ela não pensa. Eu achei que ela ia ser uma amiga mais verdadeira. Mas ela não foi, não. Porque eu quero mansão. Então, coloca. Então, você coloca, bonita. Então, você coloca. Porque eu não vou colocar. Nossa, a menina tá me estressando, galera. Foi a menina mais interesseira. Não essa aqui. Tá bom. Senta lá, Cláudia. Vai, 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 então. Foi ótimo, amiga. Foi ótimo. Até mais. Até mais, então. Tua invejosa. Gente, é assim. Ela só era minha amiga e pôs-se na casa da mansão. Aquela, né, não? Só porque tinha... Só porque eu tinha... Só porque ela tinha na... Minha filha, eu também tenho. Só que eu tenho na vida real, né? E jogo aqui não é... Não é pra namorar, não, tá? E você é uma caída. Não sei o que ela tá falando. Ela tá xingando aqui, gente. Eu acho que eu vou banir ela mesmo. Porque não tem limite. Eu vou tirar a casa, na verdade. Eu vou colocar nem... Eu não queria nem colocar a casa. Franguela. Me chamou de franguela. Entra aqui pra você ver. Eu vou te banir, suas orelhas. Gente, que sem noção, né? Sem noção. Eu fechei a porta. Ela não vai entrar. Tá chata. Tá xingando. É, gente. É assim que você... Adeus, pobre. Me chamou de pobre ainda. É assim que a gente descobre, gente, se a pessoa é interesseira ou não, tá? É... Eu queria colocar agora a casa de rico. Mas eu não vou colocar porque não dá pra colocar. Eu tenho que esperar o tempo. Infelizmente, eu não consigo. Mas eu vou observar aqui, gente, se ela tá... Lua, tá aí? Gente, não é possível que ela vai atrás de alguma premium. Não, não tô vendo nenhuma premium aqui. Só eu mesmo. Gente, ela é muito sem noção. Ela não bate bem na cabeça. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tem alguma casa premium. Eu tô vendo, né? Mas eu não tô achando nenhuma casa premium, não. Ó, nada. Tá até bem vazio, ó. Nada, nada. O servidor tá bem vazio. Eu acho que a galera já foi saindo. Tem até uns gringos aqui. Peça do pijama, tananã. Mas, galera, assim, a gente pôde ver que ela realmente era interesseira. Eu não gostei. Eu achei, assim, que ela poderia ter só me confundido no início. Mas a partir do momento que eu fui ser pobre, ela não queria mais ser minha amiga. Então, assim, muita... Olha aqui. Sai. Acho que essa tal dessa lua, gente, é premium. Será que ela foi atrás dessa lua? Ai, eu não acredito. Ela tá falando... Lua! Gente do céu. Ela tá falando... Aqui? Olha que bonita. Onde tá? Ela quer saber onde que a tal da lua tá, galera. Muito sem noção. Muito sem noção. Aqui, as carinhas que a lua tá fazendo pra ela. Olha as carinhas que a lua tá mandando. Gente, que interesseira. Que sonsa! Meu Deus, gente. O Zico tá pegando fogo. Ali, 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 ali. Ali. Será que é ela? Não, vou ter que espionar. Vou ter que espionar porque eu sou muito curiosa. Ai, eu quero espionar, mas eu não consigo. Não dá pra ver o que elas estão digitando. Ali, ó. Será que essa é a lua? Não sei, hein, gente. Mas ela deve estar falando alguma coisa com ela. Lua? Ai, ela tá perguntando se a lua é aquela ali. Gente, chocada. Só porque a lua é prêmio. É por que ela não chamou o nome de ninguém? Só a tal da lua que é prêmio. É muito sonsa, interesseira. Vou cair aqui. Gente, não. Essa menina passou de todos os limites. Sério mesmo. Ela é interesseira. Se vocês acham que ela também é interesseira, comentem aí se vocês acham. Fala, Fica, ela é interesseira. Ai, susto. Eu tô aqui de pobre. Eu tô aqui de pobre toda feia. Será que ela vai falar comigo? Gente, oiê. Oiê. Eu tô aqui toda capenga. Mas, enfim, galera. Ai, é gringa. Por isso que ela nem falou com ela. Oiê. Olá. Dei um oi aqui, gente. Meu carro, inclusive, tá aqui. Né? Ela simplesmente pegou meu carro. Agora que eu vi que ela pegou meu carro. Ou alguém pegou, né? Porque o meu carro evaporou. Gente, o que que é isso? Olha aqui. Cadê? Ela tá aqui, a bonita. No meio do povo. Enfim, gente. Essa moto aqui, inclusive, é prêmio. Será que é a da tal da lua? Não sei não, hein? Pietro, você me traiu. Gente, mó treta. Mó rola aqui, galera. Sim. O Pietro, sim. Meu Deus, eu tô chocada. Traíra. Circo pegando fogo. A treta rolando. Gente, que caos. Meu Deus do céu. E ainda é bonita querendo pegar meu carro. E as orelhas? Aqui. A lua. A lua falou aqui. Não acredito. A lua tá aqui? Não creio. Será que essa aqui é a tal da lua? Essa aqui é a tal da lua, gente. Essa aqui. A lua é um menino. Meu Deus. Eu achei que era uma menina. É, galera. Ela foi interesseira. Certeza que ela foi. Meu Deus, gente. Esse vídeo ficou, assim, icônico. Porque a lua é muito interesseira. Ela é doida da cabeça. Enfim. Vamos voltar aqui pro meu estágio normal mesmo. Cadê ela? Cadê a tal da menina? Babinha. Sei lá das quantas. Gente, que rolo. Roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Vou tirar o carro. Ninguém vai roubar meu carro. Isso aqui tá um circo pegando fogo. E eu no meio da treta, do balacobaco. Olha, gente. Dá licença. Sai do meu pé. Desgruda, gente. Desgruda. Roubou a moto. Meu Deus. Me adota. É 500 pessoas. Aqui, ó. A lua colocou... Deve ser a lua colocou esse carro. Esse carro é prêmio. Gente, todo mundo, assim, secando a lua porque ela é prêmio. Coitada da lua. A coitada tá sofrendo. A coitada sofre. É essa aqui ou é esse menino? Eu não sei, gente. Eu não tô entendendo. Sei lá. Eu não quero adotar ninguém, gente. Eu não quero adotar ninguém. Aqui já tá cheio de interesseiro, já. Ah, pelo amor de Deus. Mas, gente, olha. Eu achei tudo muito caótico. A menina sonsa tá aqui, andando pra lá e pra cá. Mas se vocês gostaram do vídeo, ela chamando lua. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o like. De compartilhar pra todo mundo. De ativar o sininho. E, gente, é isso. Foi bem caótico. Foi tenso. Mas eu me diverti que eu ri muito. Que eu fico vendo até onde que os interesseiros vão. Te achei. Ai, ela falando. A Lua mandou um joinha pra ela. Tipo, tá. Ela falando. Ela... As caras que ela tá fazendo. As caras que ela tá fazendo, gente. Que é o menino, na verdade, né? As caras que ela tá fazendo pra ela. Quanto tempo? Ela fez a mesma coisa que ela fez comigo. Ela fez a mesma coisa. Fingiu de sonsa. Fingiu que era amiga. E tudo mais. Não entrou ontem. Gente, ela fica... Te conheço? A Lua falando. Ai, gente, agora eu vou ter que ver essa treta. Agora, eu já ia sair. Já ia finalizar o vídeo. Mas a treta tá tão boa que não dá. Te conheço? Você não lembra? Ela fez a mesma coisa que ela fez comigo. Gente, jogamos esses dias. Ai, que sonsa. Nem tenho tudo de amizade. Gente, que sonsa. O circo tá pegando fogo. Você não deve ter aceitado. Gente, ela fez a mesma coisa que ela fez comigo. Eu tô adorando ver. Eu gosto de ver a treta assim, assim, ó. Pertinho. Mas enviei anteontem. Sonsa. Só porque é prêmio. Ela não falou isso pra mais ninguém. Será que a Lua vai acreditar nisso? Eu duvido, gente. Eu acho que sabe. Lembro, não. Gente, aceita lá depois. Pediu pra aceitar a amizade. Pediu pra aceitar a amizade. Gente, interesseira. Interesseira. Ok, né? E vai aceitar mesmo. Você não jogou esses dias? Tá puxando assunto. Eu não acredito. Gente, vocês gostam de ver essas treta? Porque eu gravo tudo, né? Eu gosto de gravar. Mostrar pra vocês o circo pegando. Joguei toda hora. Ai, ela fingindo de ser assim. Então. Ai, que soz. Ela tá me irritando, gente. Mas, assim, é bem caótico. E eu gosto de ver as treta, né? Eu gosto de ver até onde o interesseiro pode chegar. E aqui a gente vê que o interesseiro chegou no extremo dele. Ele chegou no limite, né? A situação. Ela falando. Joguei com você. Ele fazendo caras e bocas ali. Tipo assim. Oh! Que, minha filha? Eu nem te conheço. Nunca te vi na vida, meu amor. Depois você se lembra. Gente, essa babinha foi a pessoa mais interesseira. Não se preocupe. Ok, né? Depois você se lembra. Não se preocupe. Ok, né? Eu não acredito. Vamos jogar o RP? Será que vai jogar? Será que vai jogar? Eu fico só observando. Fico só observando. Não acredito. Que som saga... Não. Lá na praia das lanchas. Não? Falou não pra ela. Já sabe que é interesseira, gente. Já sabe. Todo prêmio já sabe quando a pessoa vai se interesse. Amigue, vamos. Amigue. Chama muito de amigue. Gente do céu. Gente, eu não tô acreditando. Te conheço, não. Carinha. Tô amando. Eu vou falar. Ela fez a mesma. Ai, eu não vou falar, não. Eu ia falar e ela faz a mesma coisa comigo. Eu vou falar. Eu vou estar aqui. Falei. Já falei. Ela tá gritando. Já falei. Gente, meu Deus. Sorry. Manda de novo. Jogamos esses dias. Ai, que sonça. Que sonça. Ela faz isso com todo mundo. Não é possível. Nossa. Ah, não. Foi ela que falou sorry. Manda de novo. Nunca joguei com tu. E evaporou. E evaporou. Você que é esquecido. Você, Edson. Sonsa, né, minha filha? Você é sonsa. Ah, mas você... Você... Você é sonsa, né? Ai, gente. Que sonsa. Ai, não enviou. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou mandar. Ai, ai. Sonsa. Sonsa. Chamei de sonsa. Chamei de sonsa porque ela tá fingindo. Ô, menina. Veio pedir perdão. Ai, sai pra lá, Zoreia. Aqui, mano. É pedir perdão. Você é Zoreia demais. Menina chatonilda. Eu aceito as desculpas. Eu não. Eu não. Mas, gente, é isso. Cansei. Acho que já deu por hoje. Assim, esgotei a minha cota vendo toda essa treta. Fiquei até sem voz aqui, viu, galera? Falando ao tempo. Ai, sai daqui. Sai daqui. Me empresta o carro. Socorro, gente. Eu tô fugindo da interesseira. Pelo amor de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like. Compartilha pra todo mundo. Porque a interesseira não para de correr atrás de mim. Eu tô traumatizada. Mas é isso, chuchus. Até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante da Vico Baby. Fui.